Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um episódiozito do nosso Rumo Estrelato e hoje promete, hein? Temos jogo contra o PSG, o nosso ex-clube pela UEFA Europa League. Mas antes do PSG, olha a sequência, olha a sequência, vai vendo, vai vendo. Manchester, Tottenham, City, Leicester City e aqui o PSG. Somos os primeiros aqui no Campeonato Inglês, estamos muito bem em 55 pontos. E até o momento, o Luquinha aí está com over 97, 23 anos e tem 4 gols em 5 partidas com a camisa do Liverpool. Bom, o nosso jogo então é contra o Manchester, é clássico, o Manchester está em terceiro com 50 pontos. Cara, vai ser um jogo difícil, pode ter certeza disso, amigos. Ó, o Lucas já está conversando com o Chamberlain ali, mano, porque assim, é foco total, né, cara? Vocês sabem que o Lucas é muito competitivo. O Van Dijk já meteu aquele abraço, ele não gosta de perder, ele quer deixar isso bem claro para os seus companheiros, né, mano? Vamos olhar aqui a escalação antes de ir para o jogo. Ó, vem Lucas, Mané e Salah, mano, Bentancur, Fabinho e Chamberlain, Robertson, Gomes, Van Dijk e Alexander, Arnold, no gol, o Mito, o Alisson, o goleiro gato. Já o Manchester, eles estão com meio campo meio estranho, porém a zaga está boa, a zaga está bem boa, né? Tem o Salibar 88, Donnarumma 89 e, cara, eles têm o Rashford na zaga e tem um atacante ali que eu não conheço, mas é bom. Enfim, vai ser isso, uniforme, vamos para o jogo, vamos ver até a entrada, mano, vamos ver a entrada aí, porque é clássico. Salve, nós somos meus amigos, hoje, aqui na cidade de Buda, isso é um dia de Natura, é um dia de técnico, um jogo que divide a torcida local, desde que o futebol chegou no Hegel, de Rampagal, a rivalidade subindo, e atualmente nos mudou o divisório, vamos olhar para as escolas, viradas, ou simplesmente jogos solos, e começou a partida nevando muito, é clássico, mano. Lá vem o Lucas, está com espaço, tocou no Salah, Mané, Lucas tirou do primeiro, opa, Foguibum pegou ele, está valendo tudo, bola na frente, faz esquerdinha matadora mesmo, pegou Donnarumma. Vai lá, Arnold, capricho, o Arnold é batedor de falta, bate bem. Bateu o Arnold, para abrir o placar para o Liverpool, mano. Está permitido, vai. Pode levantar a plaquinha para o Arnold, que é nosso parceiro agora, velho. Olha lá, mano. O cara pulou ainda, velho, mas não teve jeito, golaço do Arnold, 1x0 para o Liverpool. Que imagem, hein. O Liverpool põe a pressão, Salah, Lucas, o Salah agora devolveu o mal. Está valendo tudo. Tentou o Mané, achou o Mané, Mané, foi para o Lucas, golaço! Agora levanta que tem o gol dele mesmo. O artilheiro agora do Liverpool faz um golaço, mano. Olha lá, o toque ele deu para o Mané. O Mané dividiu com o jogador e aí sobrou para ele, é caixa, mano. Lucas, sai da frente, Salah. Botou na frente, bateu. Não está passando muito perto essa bola, a gente está jogando muito. Cara, parece que a gente está com fogo renovado, cara. O Luquinha está correndo muito. Olha lá, botou na frente, escapou. Quase. Escapou do Rashford, tocou o jogadaço. Enfiada, botou na frente, soltou. Pegou o goleiro, ia ser um golaço. Salah e Bata tomou uma caneta. Isso foi caneta, mano? Vamos ver agora. Mas foi bonito. Foi quase uma caneta ali, mano. Mas vamos lá, a gente tem a chance de fazer mais um. Lucas está jogando firme essa partida, mano. E a bola vai para ele. Tirou. Olha isso, mano. Que isso, Fabinho. Fabinho, a gente está com grife, mano. Está jogando muito. Acabou. O Liverpool vence o Clássico 2x1. Gol de Arnold e Lucas, mano. Passador. Falar mal, é isso. E com a vitória, vamos ver o City, mano. O City venceu. Beleza. Então, assim, a gente continua aí alguns pontinhos na frente do City. Chegamos a 17 vitórias. O City também tem 17 vitórias. Só que a gente só tem uma derrota na temporada. Eles têm três. E o Manchester ficou parado ali com 50 pontos. Zona de rebaixamento. Huddersfield, North City e Brighton. Com a vitória, então, mano, a gente está muito bem, né? Estamos voando, velho. E olhando o calendário, agora a gente tem um jogo difícil contra o Tottenham. Vamos dar aquela vijada contra o City, porque pode ser que a gente perca esse jogo, né? Aquele jogo que a gente... Tipo assim, tudo pode acontecer. E o City vai jogar fora de casa contra o West Ham. O West Ham está em que posição, mano? O West Ham está em 12º. Então, assim, provavelmente o City vai vencer. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Vai ser um jogão, porque é Kane contra Lucas. E Delialle também está a som. Olha só, vamos ver aqui como é que o Zettler... Zettler. Não sei como fala o nome do treinador. Escalou. Mané, Lucas e Eliott na ponta direita. Pois é. Bentancur. Moussaeva. Não, Moussaeva. Kane está no meio campo. A zaga está ok. O Fabinho está improvisado atrás ao direito. Eles têm o Son, o Kane, Eriksen e Delialle, mano. Meio campo fortíssimo aí do Tottenham. Vamos para o jogo. Vamos já com o nosso uniforme principal. Eles também. Son está encarando o Sané ali. Vamos que vamos, mano. Não é Sané, mano. Cara, eu sei que não é o Sané, mas eu falo Sané o tempo todo, mano. Não sei porquê. Eu tenho problema mental. Vamos para o jogo, vai. Vamos lá. Começou a partida. O gramado do Liverpool está zoado. Não sei porquê. Até que quando não está com sol, dá para jogar, né? Bola na frente para o Lucas. Ele fez o break. Tocou no... Mané pegou o goleiro. Que defesa. Eliott. Devolveu no Lucas. Botou na frente. A bestanjalada da Inglaterra faz mais um. O craque do Liverpool. O melhor jogador do mundo. Levanta a plaquinha para ele, por favor, senhoras e senhores. Ele soltou uma bomba de direito. Camisa 10, mano. Olha lá. Eliott devolveu bem. O Lucas botou na frente ali, né? E soltou o petardo. Sem chance para o goleiro. Daqui a três dias teremos live de Dragon Ball. Então fiquem ligados. Duas horas da tarde, dia 17. Olha o Kane é gol. O cara é bom. Furacão Harry Kane empata a partida, mano. Foi do 28. O som tocou para o 28. Ele cruzou. O Kane saiu lá de trás. Ganhou na cabeça. Empatou a partida, mano. Lá vem o Tottenham. Ai, ai, driblou. Bateu. Hum, é vira-vira. É gol do Lucas. Só que é do outro Lucas, mano. O Lucas Moura faz e vira o jogo na casa do Liverpool. Olha isso, mano. Premier League é isso, né? A gente estava acostumado a jogar o Francesão. Francesão, a gente estava passando trator em todo mundo na temporada passada. Aqui na Premier, se demole, a gente perde o jogo. Olha lá. Boa bola. O Lucas ganhou. Bateu. E virou o jogo. Acabou o jogo. Perdemos de virada, mano. Aquele gol que eu perdi na cara custou caro, hein? Ah, velho. 2x1 para o Tottenham. Perdemos. E o City empatou, cara. A gente está com uma sorte. Porque quando a gente não vence, a gente tem empatado alguns jogos, o City também não vence. E agora a gente perdeu, o City empatou. Eles diminuíram a diferença de ponto, mas ainda assim continuamos em primeiro. E o United venceu, foi para 53 pontos. Depois de vencer o Manchester, se perder para o Tottenham, a gente vai enfrentar o City. Cara, de longe é uma sequência mais difícil que eu enfrentei aí na carreira. Com certeza. E vamos ver como é que o treinador já vai escalar o time aqui, né? Vem o Ryan Babbel, Maneva jogando a ponta direita. Eita. Não, mano. Não. Isso não está legal, mas tudo bem, né? Vamos confiar. Já o City vem com o Sané, 88, Gabriel Jesus, 89. É um time bom, cara. Premier League, o negócio é mais embaixo. Bom, vamos para outro grande clássico agora contra o segundo colocado. Quem vencer vai ficar em primeiro na Premier League. Bom, não teve muita entrada, então vamos lá para o jogo. O jogo é no estádio do City, mano. Estamos jogando fora de casa. A gente perdeu o último jogo. Vamos tentar nos recuperar aqui. Com o Sané. Botou na frente. Alisson Sané. Boa, salvou, mano. Vai o Lucas com liberdade. Vai, bate. Faz o gol. Não. Alguém dá um óculos para o meu bonequinho. Porque ele está fazendo tudo certo nos jogos, mano. Ele está driblando bem. Está correndo bem. Está ganhando na velocidade. Mas na finalização ele tem pecado, velho. Olha como a bola foi para o lado. Demais. Lançamento. Que bola. Que bola para o Ryan Babel pode fazer. Demorou. Bateu para fora. Outro gol perdido. Cara, a bola foi simplesmente fantástica. Ele demorou um pouco para chutar. Olha lá. Dominou bonito, mas demorou um pouco para chutar. Para correr, na verdade. Ele foi lerdo. Escanteia para os caras, mano. Tomar gol de cabeça, tudo bem. Agora, tomar gol de cabeça para o Sterling. Aí, time. Não dá, né, velho. Cruzamento do Sané perfeito. Sterling sozinho. Van Dijk desviou na bola, mas não teve chance. Lá vai o Robertson. Vai perder. Tocou mal. Lucas ajeitou. Mané. Bateu. Pegou o goleiro. Quase, mano. Bem Tancur. Vou ter que bater de esquerda. Bateu. Eu acho que foi golaço. Eu acho que foi golaço. Luquinhas marca. E ele vai lá correndo provocar a torcida do City, mano. É isso. Golaço, velho. Que golaço. Eu acho que foi golaço. Estou gritando golaço. Mas eu acho que foi. Vamos ver. Eu bati e eu não vi o gol, mano. Eu só girei e bati. Caraca, moleque. Olha isso, mano. Aí pra vocês. Nessa câmera, ó. Olha lá. Jesus amado. Firmino. Lucas vai bater. Não. Quase, 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 mano. Fez tudo bonitinho pra fazer o gol. A bola vai cuidadosamente na trave. Era o último lance, mano. E empatamos o jogo. Putz, quase que a gente virou no final, cara. Jogamos bem, hein. Considerando que o jogo foi na casa do City. Jogamos bem. Tudo bem. Empatamos. Continuamos na frente. E o Manchester United também empatou. Então, assim. É, ficou no final das contas tudo igual, né. Um ponto diferente pro City. E a mesma diferença ali pro Manchester United, que é o terceiro. E temos notícias aqui, ó. Lucas, autor do importantíssimo gol de empate, deu a seguinte declaração. É, eu consegui fazer o gol. Mas, pra falar a verdade, a ficha não caiu. Foi demais ter feito o gol de empate. Esse jogo vai deixar a gente inspirado para o próximo. Bom, é importante se inspirar para o próximo porque agora é pela Emirates Cup. Emirates Cup está na sua fase 4 de finais. Se a gente conseguir eliminar o Leicester City, a gente passa pra semi. E na semi possível, pode acontecer Chelsea ou Tottenham. Tottenham venceu da gente, olha aí. E o Chelsea a gente venceu. Do outro lado, quem tá vivo? Sou Hampton contra Manchester United. E o City contra o Crystal Palace. Praticamente os maiores da Inglaterra aí estão vivos na FA Cup. Vamos ver a artilharia também. Ó, a artilharia da FA Cup. O Molumbe é artilheiro, porém Firmino, Mané e Lucas estão bem colocados ali. Porque o artilheiro só tem 4 gols, né. A gente tá com 2, então a gente aparece bem no ranking. Então vamos lá pro jogo, deixa eu ver como é que o treinador, o nosso treinador misterioso escalou o time. Salada, Lucas e Ryan Barbell. Beleza, vamos pro jogo, vamos lá. O jogo teoricamente é fora de casa. Então eu acredito que a gente não vai ter problema com o uniforme, né. Nem no gramado, bora pro jogo. Começou a partida, mano. FA Cup, se perder tá fora. Contra-ataque do Leicester City. E Rene e Asho, sei lá. Olha isso! Ah! Mano do céu, o que que foi isso? Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Mano! Toma mágoa que eu não tô acreditando não, velho. Olha o que que o cara apontou, velho. O quê? O que? Lucas que partiu, que golaço. Tillemans. O Alisson também tava um pouquinho adiantado. Mano, o que que foi isso, velho? Velho do céu. Olha o que esse cara aprontou. Ele preparou, soltou o voleio. Fora da área e cobriu o goleiro. Você quer mais, mano? Você quer mais? Salah. Tocou no Lucas. Lucas capô, devolveu no Salah. Salah devolveu. Lucas tocou no Ryan Babel pra empatar. Pronto, tudo igual. Calma. Calma, a gente tá aqui. Calma, segura a onda aí. Torcida adversária. Segura que o Luquinhas tá aqui. E quando ele não faz gol, ele faz o quê? Ele dá assistência. Imediata resposta do Liverpool. Salah. Tocou no Lucas. Lucas driblou, devolveu no Salah. Salah devolveu pra ele. E aí enfiada de bola pro Ryan Babel. Fuzilar pra fazer um a um. Boa, o Fabinho tá jogando fino. Opa. Encontramos aqui, Salah. Lucas, agora. Agora. Faz a assinatura lá na câmera, vai. Vai. Ah, ele não foi na câmera. Faz a assinatura, mano. Não sei se existe isso. Calma aí, torcida. Calma aí que a gente tá fazendo só golaço aqui, tá? A gente veio pra fazer golaços. O Liverpool. Aqui por essa câmera. Olha só, ele mordendo beicinho ali já, mano. Eu vou soltar uma bomba daqui, mano. E se liga. Olha lá, mordendo beicinho. Aí que a bola vai forte. Estufou. Boa jogada. Luquinha. De esquerdinha. Não foi esquerdinha, não. Foi três dedos pra fazer o terceiro e o segundo dele na partida. Lucas, gol tá como, senhoras e senhores? Tá voando e tá provocando a torcida adversária. Olha lá. Boa tabela no meio campo, né? Tabela no meio campo foi sensacional, né? Invadimos ali pelo meio. Olha o três dedos, mano. De quem sabe a frieza do moleque. Artilheiro, nato. Tá valendo tudo. Tapinha no Keita. Derrubaram. Tá valendo. Lá vai Keita no cantinho. É o quarto do Liverpool. O Liverpool tá jogando muito. 4x1 dessa vez Keita, mano. Vamos ver a jogada de novo. Olha lá. Lucas tocou no Keita. Keita tocou no Arnold. Arnold tocou no Keita. E aí ele chutou no cantinho sem chance. Pra fazer aí 4x1. Pô, ainda pegaram a gente lá, né, mano? O braço do Lucas ficou todo bugado. Entrou dentro do corpo, mano. Olha o golaço, Keita. Vencemos e estamos na grande semifinal da FA Cup. Tá aí, Luquinhas. Todo sujo de barro, né, mano? Correu muito, lutou muito. E fizemos uma grande partida. O Tillemans que fez um golaço, mano. Também jogou pra caramba, né? Vencemos de 4x1. O Tottenham eliminou o Chelsea. Ou seja, vamos enfrentar o Tottenham. Que acabou de vencer a gente. Vai ser tenso isso aqui, hein? Vai ser tenso, mano. Do outro lado, Manchester eliminou o Southampton e o City eliminou o Crystal Palace. Ou seja, Tottenham e Liverpool e City e United. Pois é, só praticamente os maiores aí da Inglaterra, mano. Vai ser difícil. E agora, o jogo mais esperado do dia. Aposto que todo mundo tá aí e quer assistir o nosso reencontro com o PSG, mano. Algumas coisas que elevam esse jogo aí a um outro patamar. Primeiro, vamos reencontrar o nosso ex-time. Tem todo aquele lance de lei do ex. Segundo, vamos encontrar o Tuchel. A gente não tava feliz com o Tuchel nem com a direção do PSG. Terceiro, o reencontro com a torcida do PSG. Que provavelmente não gostou muito aí que o Lucas fez. Que o Lucas saiu no meio da temporada. Forçou a saída, pediu pra sair. Mesmo toda a história que a gente construiu no PSG. A gente conquistou uma Champions, um Mundial de Clubs. Então, eu não sei. Outra coisa que leva esse jogo a ser importante é que é uma fase eliminatória da Europa. UEFA League. Se a gente olhar aqui, UEFA Europa League. Estamos nessa fase aqui e vamos enfrentar o PSG. Quem vencer, claro que tem dois jogos. Tem um na casa deles, o outro em Liverpool. Quem vencer aí vai para as oitavas de finais. Então, cara, vai ser uma disputa pegando fogo. Porque o PSG foi eliminado da Champions e eles querem mostrar serviço também. Bom, Van Dijk tá no banco. Não gostei disso. Poderia ser titular. Do lado deles, eles vão com Mbappé. Mbappé é o nosso amigão. Joga muita bola, né? Segundo melhor do mundo. James, Draxler e o Neres. Ou seja, Reynier no banco também. E o Neymar. Interessante. Eles vão de Marquinhos e Kipembe, que é uma zaga boa. O goleiro lá que não é essas coisas, né? O goleiro do PSG, nenhum deles é bom. Bom, o jogo é na França. Vai ser um jogão. Vamos com o uniforme principal. Eles também vão. Bora reencontrar a galera toda do PSG, mano. E vamos ver a entrada. Olá pessoal, hoje é dia de jogo. E começou a partida na França. O PSG sai com a bola, mano. Que momento, hein? Jogando de novo aqui, mas dessa vez contra o PSG, velho. Cruzamento. Quase que o Mbappé inventou alguma coisa lá. Lá vem o PSG pela ponta. Cruzamento. Alisson, pegou bem. Mané. Lucas girou. Tocou no Salah. Boa bola. Salah, Lucas. Bateu no cantinho. Passa perto. Passa raspando. Quase que a gente já mete a lei do Waze aqui, mano. Olha lá. Manézinho. Lucas girou rapidinho na frente do marcador ali. Tabelinha com o Salah. Chute no cantinho. Tudo certo para entrar, mas a bola passou perto, mano. Olha o Lucas. Lucas pode fazer o primeiro dele. E tá lá. Ele faz. Será que vai comemorar? Ficou quietinho. Não comemorou muito não, mano. Não comemora. Ele teve respeito com o PSG do primeiro gol, mano. Ó, não comemorou o gol, velho. Não comemorou o gol. Ficou de boas. Lucas faz o primeiro numa bobeada do Marquinhos. Por que eu saí desse time? Porque a zaga não acertava uma bola a mais, mano. Esse time tava irritante demais. E aí o Lucas não tem mais nada a ver, né? Ó o Marquinhos vacilando muito. O Lucas só dominou e tira do goleiro na... Isso que é do pênalti ainda, né, mano? Tem a chance de empatar o jogo. Alisson. Respondeu rápido. PSG, mano. O Lucas girou. Tocou no Henderson. Salah vai vindo o Liverpool. O chute do Henderson. Que defesa, mano. Lançamento. Lucas ajeitou no Salah. Henderson. Eu tava impedido. Agora eu não tô mais. Lucas. Bolão pro Mané. Mané. Lucas bateu de direita. Pegou o goleiro. Lucas dominou. Girou. Bateu na trave. Acaba a partida. Primeira partida de Lucas contra o seu ex-clube. E ele foi o cara do jogo, né? Fez um gol. Distribuiu bons passes. O PSG não ofereceu tanto perigo assim. PSG sendo o PSG dessa temporada, né? A gente foi embora do time porque ele não tava rendendo. Beleza, mano. Vencemos. Chegamos a 10 gols aí com a camisa do Liverpool em 10 jogos. Mantendo aquela média topzera, né? Agora a gente volta a jogar na Inglaterra. Voltamos a jogar dentro do nosso estádio. Mas vamos olhar novamente o calendário. Depois desse jogo aqui a gente tem mais um jogo difícil que é novamente contra o PSG em casa aí pra decidir quem passa para as oitavas e finais da UEFA Europa League. Contra o Huddersfield. Vamos jogar em casa. Eles estão em décimo sexto. Nós estamos em primeiro. A gente tem que vencer. Não dá pra pensar em outra coisa, mano. O time vem completinho? Não. O Lucas tá meio pra baixo. Salah vai pro jogo. O Beiuca ali tem um jogador improvisado. Não é que improvisado, né? Mas tem um jogador mais fraco. O Ryan Babel é o titular. Ok. É o que temos, né? Só que uma coisa a gente vai testar aqui nesse jogo. Vamos entrar com o uniforme e reserva pra ver se influencia no gramado. Porque o gramado tá meio zoado. Então, bora pro jogo. É, o gramado tá zoadaço. Ou vai ser... Cara, ou a gente vai sair do Liverpool por causa disso. Porque eu acho que talvez seja mal pra série. Ou a gente continua de boas. Vai depender de vocês. Vou fazer votação depois aí. Vocês escolhem. Continuamos mesmo com o gramado assim? Atrapalha muito pra vocês que estão assistindo? Comenta aí pra eu saber. Rola na frente pro Lucas. Voltou na frente. Bateu forte. Boa, boa jogada. Tocou bem o Robertson. Lá vem o Liverpool. Cruzamento. Lucas tentou salar. Passou ninguém lá do outro lado. Boa bola. Devolveu mal, devolveu mal. Lucas conseguiu escapar. Bolão pro... Vai. Não. Não. Não, não, não. Lucas. Vamos. No último segundo de jogo. Luquinhas faz, mano. Pra tirar a zica do gramado bugado. No último segundo, velho. Boa jogada do Firmino, né? O Firmino é importante. Joga muito, cara. Tá ali o Firmininho. Uma bola especial demais. É isso que eu tô falando. A tabela, mano. Ó, o Firmino dominou e tocou certinho, né? O Lucas... Acabou. Vencemos. Jogo importante que a gente tá empatando, cara. Era em tese um jogo tranquilo, mas nunca é, né? Cara, olha aí. Eu falei pra vocês. Estamos entrando já na reta final da temporada aqui, já que a gente chegou na metade, né? E essa vitória foi importante, porque o City venceu o Arsenal. Pois é. Se a gente tivesse empatado, a gente teria perdido a liderança. E esse momento do campeonato aqui, se a gente perder, o City vai disparado, eu tenho certeza. Ok, continuamos. 11 jogos, 11 gols marcados. E agora é o dia de enfrentar aí novamente o nosso ex-clube, o PSG, mano. O primeiro jogo foi 1x0. Dessa vez eles vêm com força total, mano. Ó, o PSG vem com o Neymar. Ah não, o Neymar não, foi mal. Ah é sim, o Neres é que não vem. Quase com força total. Vem Neymar, vem Renier, vem Mbappé. E aí o Neres podia entrar, tá na reserva. O James vai ser titular. Ok, a zaga é a mesma. O nosso time tem a volta do Van Dijk, só que o Salah tá fora, né? E o Firmino também, pra debutar o Firmino. Um tal de Murilo vai jogar, manos. Ok, vamos pro jogo, né, manos? Lembrando que o gramado tá meio bugadão. Paciência. O negócio é passar o carro aqui pra cima do PSG. E dessa vez, se a gente fazer gol, quero comemorar. Olha! Agora eu já não sei se é do computador, se é o jogo. É o jogo, né? Óbvio que é o jogo, porque reiniciei o jogo, o computador. O jogo tem bug. Enfim, vamos pro jogo. Sem bugs agora no gramado. Bora lá, hein? Enfrentando o PSG de novo. Lucas botou na frente. Soltou. Petardo! Quase. Lucas escapou. Passou. Botou na frente. Lá vai Lucas. Pra fazer o primeiro é um golaço. Bola, PSG. O Luquinhas faz e hoje ele comemora. Hoje sim. Hoje pode levantar a plaquinha. Ele chama a turma toda pra bater foto, mano. E foi um golaço, velho. Foi um gol de besta enjaulada com raiva, moleque. Com raiva, ó lá. Que drible de 17. O Verratti ficou pra trás. A zaga ficou perdida. Ele botou pro lado e soltou a bomba sem chance. Lucas. Lançou. Que bolão. Lá na frente. Lá vai. Pra fazer mais um. Murilo! Faz o segundo numa assistência extraordinária de Luquinhas. Mas, mano do céu, o cara tá com ódio do PSG. Olha lá. Olha a bola agora, mano. Tapa de esquerda. O Murilo entrou ali no meio da zaga e bateu pra fazer a bonita. Bola enfiada pro Lucas. Já botou na frente. Se manda. Marquinhos. Marquinhos sai na marcação agora. Ele girou o corpo. Vai, Mané. O Mané ficou esperando a bola. Lá vem o Liverpool. Lucas tentou a bomba. De novo. De esquerda. O goleiro furou. Ei, meu goleiro. Chutei de novo a bola que eu tô com raiva, mano. A besta enjaulada levanta a paquinha pra ele, mano. O goleirão entregou a paçoca ali, hein, mano. Aqui, ó. A bola quicou. Primeiro chute. A bola foi em quem? No Neymar e no Kipemben, né? Nos dois. Voltou pro Lucas. Olha lá. Soltou a bomba de esquerda. Eita, meu goleiro. Mãozinha de alface. Bola pro Arnold. Lá se manda o Arnold. Lucas. Cruzamento. Mané. Golaço. É mais uma assistência. O jogo perfeito até agora. Dois gols. Duas assistências. E o Mané bota lá dentro, mano. Que partida, hein? Caramba, a gente tá imparável hoje, velho. Olha a bola pro Arnold. Cruzamento de primeira. E o Mané bonito, velho. Lá vem o PSG. Cruzamento. Tira. Vai acabar a partida. Acaba o Lucas. Humilha o PSG, seu ex-team. Essa é a verdade. O PSG não viu a cor da bola. E o cara aí do jogo, ó. Vai lá cumprimentar os seus amigos, né, mano? Jogou muita bola. Faz ali o toquezinho com o Van Dijk. E agora é só comemorar que a gente passou de fase, mano. Então a gente eliminou o PSG. Continuamos. Vivos na UEFA Europa League, amigos. Agora é focar aqui um pouquinho na Premier League. Vivos na UEFA Europa League.